Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo a gente vai bater um papo sobre como cuidar de pele oleosa e com acne, um tipo de pele bastante comum entre as mulheres brasileiras, um tipo de pele que dá trabalho e que vem desde lá da adolescência, então eu sei que muitas de vocês têm esse tipo de pele e buscam soluções, dicas de produtos, resenhas de produtos que amenizem esse problema, que trazem um certo alívio para a nossa pele, para amenizar a oleosidade e a acne. Então neste vídeo você vai conferir uma dica de uma marca bem interessante que é prescrita por dermatologista e que cuida desse tipo de pele que tem uma linha de produtos para pele oleosa, com acne, pele sensíveis. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aqui e se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Vamos conferir? Falando um pouquinho da marca para vocês, a Dahon é uma marca de dermocosméticos francesa, ela faz produtos específicos para a pele e para o cabelo e ela está no Brasil, se eu não me engano, desde os anos 60. A Dahon é uma marca indicada e reconhecida pelos médicos, pelos dermatologistas, então se você está conhecendo a marca aqui nesse vídeo ou já conhece, mas ainda não usou os produtos, converse com o seu médico, converse com a sua médica, com a dermatologista, para entender se esses produtos são indicados, são recomendados para o seu tipo de pele e para atender as necessidades da sua pele. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o sabonete líquido Actine, que pode ser usado diariamente e ele é específico para peles com acne, para peles oleosas. Ele proporciona uma limpeza profunda, desobstrui os poros, tem uma fragrância bem leve, bem suave, ele é específico para esse tipo de pele, ele combate a acne e a oleosidade, ele ameniza, ajuda a amenizar esse problema. Não tem parabenos, não tem corantes, então eu achei esse sabonete ótimo, ele não deixa aquela sensação de pele repuxando, sabe, depois que você lava o rosto, que eu não gosto desses tipos de sabonete, então ele deixa a pele com uma sensação agradável, sabe, ele parece que dá uma renovada assim, sabe, traz uma energia assim para a nossa pele. Então tá aqui a super dica para vocês, Actine, sabonete líquido da Dahon. E o segundo produtinho que eu quero mostrar aqui para vocês, que complementa o uso do sabonete líquido para pele oleosa e com acne, é o gel Actine Trat, com T mudo, eu acho que é assim que se fala, Trat, tipo tratamento. É um gel específico para peles com acne, para pele oleosa, ele pode ser usado diariamente, é um gel super leve, tá, você tem que até que apertar com calma, porque senão sai muito produto, você passa ele em cima da acne, espalha ele, ele é absorvido rapidamente, tá, pela pele e daí você já em seguida já pode preparar a sua pele para usar maquiagem, por exemplo. Ele é um gel secante e ele ajuda a amenizar também as manchas provocadas pela acne e eu gostei bastante, ele tem um cheirinho bem suave, bem leve e eu gostei, viu, gostei, já começou a sair uma espinha aqui, eu passei ele em cima e eu senti que a espinha não foi para frente, tá, ela não evoluiu, quando eu senti que já estava saindo uma espinha aqui no meu queixo, eu já comecei a usar ele e eu gostei bastante do produto, ele é bem leve e é um gel novo, para quem busca um creme, um gel, alguma coisa para secar a espinha, perfeito, adorei, Actine Trat da Daron. E se a sua pele andar irritada ultimamente, estiver sensível e você estiver buscando algum produtinho para aliviar esse desconforto da sua pele, o sabonete líquido Suavie da Daron também e é um produto específico para esse tipo de pele mais sensível, ele é ótimo, ele suaviza, ele acalma a pele, alivia a sensação de desconforto e ao mesmo tempo hidrata a pele, que é muito importante, não deixa aquela sensação de pele seca repuxando depois do uso dele, ele pode ser usado diariamente, é super leve o sabonete, ele tem uma fragrância bem gostosinha também, bem leve, ele é hipoalergênico, ele tem ativos calmantes, tá, para acalmar a pele. Se você faz procedimentos estéticos, sabe que depois a pele fica vermelha, fica mais sensível, então você precisa usar produtos leves, né, você não pode usar qualquer tipo de produto. Então esse sabonete aqui, ele é ótimo para isso, você pode até falar dele para sua dermatologista, realmente vai proporcionar um conforto para sua pele depois do uso. E minha última dica de produto aqui da Daron, que também pode ser usado em peles oleosas, em peles sensíveis, é o protetor solar SunSafe com cor de alta proteção, fator 60, de proteção UVA e UVB. Ele protege a pele, porém ele não tem uma alta cobertura. O que que isso significa? Ele é um protetor leve, ele não vai cobrir todas as suas manchas e perfeições da pele, então você tem que ficar passando ali mais camadinhas ali para esconder alguma manchinha que você quer esconder na pele. Mas ele é um protetor solar mate, de toque seco, não tem parabenos, não tem fragrância, é um protetor anti oleosidade, isso significa que ele mantém a sua pele seca por mais tempo, tá? A sua pele não vai ficar brilhando tanto. É um protetor anti poluição que blinda, ameniza o acúmulo da poluição que está no ar na sua pele. Por hoje é isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha dos produtos da Daron. Eu gostei bastante dos produtos, achei que eles têm ótimo custo-benefício, eles cumprem o que prometem. Os produtos têm bastante qualidade e achei que seria uma dica bacana para passar para vocês, para vocês conversarem com o seu médico dermatologista, para entender se esses produtos são bons para a pele de vocês também. Se vocês gostaram mesmo dos produtos e querem saber mais sobre valores e onde comprar esses produtos, onde encontrar esses produtos, é só acessar o link que eu deixei aqui no campo de informações e conferir um post que está lá no blog. Não deixem de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal para sempre acompanhar os vídeos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí